Salve galera, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui, um vídeo num formato um pouco diferente, a gente tá registrando o backstage das coisas Vamos com a gente, vamos conferir ali primeiro o vídeo, como é que foi o Loudstock Rolou agora dia 14 de abril, a gente fez toda a cobertura, tem vídeo aí que vai aparecer pra vocês acompanharem, quem não assistiu Foram 6 horas, não me falha a memória, nós entrevistamos todas as bandas e durante a transmissão a gente fez um rolezinho Com uma segunda câmera, esta que está gravando, que eu vou mostrar, que é uma câmera antiga, ela grava com granulação Aquelas câmeras antigas, a década de 2000 eu acho, uma handcam aqui, mas ficou bem bacana, então vamos com a gente, vamos ver como é que ficou isso aí Estamos aqui hoje no estúdio do Lau, com um evento Loudstock, com diversas bandas Estamos transmitindo ao vivo pelo canal do programa Finalmentes e também pelo Instagram do pessoal do Loudstock É só entrar lá, vocês vão achar e aí vamos dar uma olhadinha aí no nosso evento, o que que tá rolando Vamos com a gente Temos um pessoal aqui, curtindo o show, temos churrasquinho maravilhoso, nosso querido Lau A gente tem a pimenta mais apimentada do Coreia, essa pimenta aí, ela deixa o dia seguinte bem divertido, hein Querido, batata, assustei ela aqui Temos bar com a nossa querida Andréia, várias cervejas, muitas delas Nossas cachaças são muito boas, e a Andréia que é sempre a maravilha do nosso bar Mais pessoas bonitas Temos a galera aqui da banda Pode falar, pode falar, e aqui, camisetas, camisetas à venda Ó, maravilha, mais gente bonita, descolada E temos também aqui, ó, mais camisetas, bandanas, bótons da nossa galera do cartagem E aí, nosso querido pessoal aqui vendendo também, camisetas maravilhosas, só ver, mais gente bonita e descolada É, então não, primeiro pra pagar o custo, tá ligado? Mais camisetas, olha só Olá pessoal, desculpa pelo susto Bilhar, grátis, aqui pra vocês O evento Laudistock que começou nesse domingo E tem mais lá no segundo domingo, dia 21 E aqui, nosso querido Ricardinho Olha lá Metalinguagem, né? Programa finalmente, está aqui cobrindo o programa Finalmente, a metalinguagem, só metalinguagem, ó Metalinguagem, né? Só metalinguagem E é isso aí, vamos dar uma entradinha lá no nosso estúdio, ver o que tá rolando Então, desculpa pelo nosso estúdio, ver o que tá rolando É isso aí, vamos dar uma entradinha lá no nosso estúdio, ver o que a polão não esse é a nossa E aí, né, né? Como que a polão não esse é a nossa história doRe seismismo Vai me apagar no seu dia Não vou ser curta E a memória Deixa eu se abraçar E vai lá E é isso pessoal, fizemos um tour aqui rapidinho no evento de hoje, dia 14 de abril, dia 21, domingo que vem vai ter mais um evento continuação do Love Stock, finalmente estará aqui. E isso aí, a gente está testando esse novo formatinho de backstage, uma coisa mais informal, saudosista, porque essa câmera é maravilhosa. Então é isso pessoal, até mais, próximo domingo a gente mostra mais um pouquinho do evento.